Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda é seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca vida louca, louca vida louca Os menós sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca, vida louca, louca, vida louca Os merdaus sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médico Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se deitar e me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo